E aí pessoal, mais um vídeo aqui, o canal Edson Carneiro Itajaí, rumo a 4 mil inscritos Hoje estamos aqui na Praia de Cabeçudas, essa tarde quente da Praia de Cabeçudas Estão fazendo filmagem pra vocês aqui em 4K Estamos aqui de frente do hotel Marambaias Cabeçuda aqui na cidade de Itajaí, Santa Catarina, litoral norte Curta aí as imagens aí da Praia de Cabeçudas aí, quem é novo no canal, deixa o like, inscreva-se no canal E ativa o sininho e deixe seu comentário, estamos juntos e misturados aí pessoal Diretamente aqui da Praia de Cabeçudas, litoral norte de Santa Catarina, na cidade de Itajaí Tchau 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 do Hotel Marambaias, aqui na cidade de Itajaí. É uma praia muito bonita essa Praia de Cabeçudas e aconchegantes aí pra você trazer a família aí pra vir pra essa praia conhecer. E vocês aí que vêm aí de turismo aí na cidade de Itajaí ou vêm pra Balneário Camboriú, venha conhecer a Praia de Cabeçudas localizada aqui na cidade de Itajaí. Ainda tá suja aqui essa parte aliás, eles já limparam, os garis já limparam a parte da praia mas tá descendo ainda a basculha ainda, bastante coisa ainda da chuva do rio Itajaí Açú e Rio Itajaí Mirim e cai aqui no mar, né? Aí traz tudo aqui na beirada do mar aqui, ó muitos galhos de árvore garrafa pet muitas coisas traz e os garia limpa tudo isso aqui, tá? Pessoal da prefeitura. Vai fazer o que, né? O mar não aceita sujeira, né? E o que não é dela, ele joga pra fora, né? Não é dela essa sujeira aí, ele joga pra fora, né? Que vem do rio Itajaí Açú que tá ali de lado da praia da Atalaia E aqui no... na cidade de Itajaí corta dois rios Rio Itajaí Mirim e o Rio Itajaí Açú Um vem de Brusque e o outro vem de Rio do Sul ali pegando Brumenau e vem parar aqui o final dele é aqui no Rio Itajaí Açú aqui e o Rio Itajaí Açú traz pro mar tudo que tem de sujeira como galho de árvore bambu, essas coisas assim garrafa pet o mar joga tudo pra fora o que não é dele, né? ele joga tudo fora mas aqui, ó a capela de Santa Terezinha aqui uma capela muito bonita aqui na praia da Cabeçudos e tá em reforma ela tão pintando ela ali, ó tô vendo uma escada na lateral dela ali de frente do hotel de lá daqui o hotel Marampai as Cabeçuda pense num hotelzinho bom aqui vocês que tão aí querendo vir pro sul do Brasil conhecer as praias daqui do litoral norte tá aí Balneário daqui pra Balneário dá 6km, pessoal daqui de onde eu tô aqui pra Balneário 6km tranquilo, vai é pegado com Balneário Itajaí pegado com Balneário onde eu tô aqui no bairro Cabeçuda dá 6km pra Balneário Camboriú e tem a praia do outro lado dessa montanha aí tem a praia Brava tem o lado norte e o lado sul e aqui tem o farol da marinha mas tá proibido já faz mais de 5 anos que tá proibido de visitar se Deus quiser eu queria que eles ia abrir isso pra mostrar pra vocês que vista panorâmica que tem ali o farol da marinha aqui dentro aqui no bairro Cabeçuda mas tá proibido a marinha proibiu de visitar opa vou olhar aqui tem aquilo ali é uma cartilagem tá com peixe um osso deixa eu olhar eu não sei se é um osso de tubarão é de baleia não sei de algum deixa eu ver ou de algum animal caraca esse osso aqui não é de um bonho é de um não sei se é de baleia tá vendo é de um animal grande né cara tá parecendo mais a coluna da baleia osso grande eu acho que não é de gado não muito estranho esse osso aí tá muito estranho é de algum bicho do mar uma baleia ou de um peixe boi alguma coisa osso gigante olha aí o osso gigante que apareceu aqui na beira da praia olha como é que tá isso aí foi uma das fortes chuvas que teve aqui no sul do Brasil principalmente aqui no vale do Itajaí e amanhã começa a chover aqui no estado de Santa Catarina nessa quarta-feira vai voltar os temporais de novo aí vai sujar mais ainda por enquanto a prefeitura tá limpando e o mar tá sujando aliás não é o mar é o que jogaram dentro do mar que vem da enchente olha aí que pé de árvore gigante aqui tá vendo ali olha pessoal se inscreve deixa o like que é Descarnelho Itajaí tomo junto e misturado rumo a 4 mil inscritos olha aí arrancou pela raiz mesmo aqui tá vendo olha o tamanho dele tem o que tem uns 4 metros será que a água tem força ó tamo na praia de cabeçuras aqui na cidade de Itajaí fazendo filmagem pra vocês aí em 4K e o mar hoje tá calmo não tá muito brabo não tá ventando um pouco mas diz que amanhã vai cair água de novo tá aqui é quarta, quinta e até sexta isso vai cair água a defesa civil já tá alertando já estamos aqui de lado do hotel Marambaias Cabeçuda aqui da cidade Itajaí pra quem quer vir aqui pra Itajaí se hospedar na beira da praia olha um hotel aqui o dono desse hotel ele falou pra mim que ia aceitar gato, cachorro papagaio se você trazer pode trazer um animal que ele aceita aí também é bom né quando você tem um animal que pode trazer pra sua viagem é bom demais né mas tem hotel que não aceita não mas esse aqui aceita aqui o hotel Marambaias Cabeçuda o homem falou que podia trazer gato, cachorro quem tivesse cachorro ou gato que vinha se hospedar num hotel podia trazer esses animais também é bom né é isso aí pessoal mais um vídeo no canal se inscreve e deixa like é Descarneiro Itajaí vamos junto misturado com vocês aí na praia da Cabeçudas mas o osso é grande olha ele aqui tá aqui na praia da Cabeçuda daqui essa maré trouxe olha a lapa do osso isso é um osso de baleia não é de gato não é oi da coluna da baleia não se inscreve no canal pessoal deixa o like vamos aí rumo a 4 mil amigos não inscrito amigo aqui no youtube Edson Carneiro Itajaí estamos na Praia de Cabeçudas está suja assim as águas dessa semana passada que teve né de sábado e de sexta-feira né teve bastante chuva quinta e sexta choveu bastante semana passada e agora veio a sujeira né aí todo dia eles estão limpando isso aqui tá todo dia né agora que são 5 horas da tarde e estamos aí com vocês aí fazendo esse vídeo legal aqui da Praia da Cabeçuda da cidade de Itajaí Santa Catarina de lado tem aí a capela Santa Terezinha olha ali ó tá em reforma ela estão reformando estão pintando ela e tá ficando linda a capelinha da Santa Terezinha é isso aí pessoal mais um vídeo do canal se inscreve deixa o like Edson Carneiro Itajaí tomo junto misturado aí rumo a 4 mil inscritos e fui